E talvez seja esse o motivo de que vocês não vão chegar no final. Ou vão, não sei. Véio, montanha, pode ir. Isso aqui é a segunda chance pra todo mundo, mas saiba que não vai ter terceira, nem quarta, nem quinta. Daqui uns dias, ou amanhã, sei lá quando vai ser, vamos ter outra dessa. E talvez na próxima não vai ter nem picuinha, tá ligado? Vai ser só por desempenho, ou disse-me-disse, ou quem deve ficar, quem não deve. E eu não vou contestar a decisão de vocês, mano. Porque a rotina que a gente tá fazendo são vocês mesmos. Não vou ficar, tipo, achando certo ou errado. A única pessoa que não vai tomar uma bala na cara... Isso aqui é a segunda chance pra todo mundo, mas saiba que não vai ter terceira, nem quarta, nem quinta. Daqui uns dias, ou amanhã, sei lá quando vai ser, vamos ter outra dessa. E talvez na próxima...